Aleluia, aleluia Todo lugar é comum até Jesus passar por ele E Jesus está aqui nessa noite Esse lugar está sendo transformado No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Pois eu sei que tudo podes mudar Quando encontrar contigo Jesus Tertude de ti sairá No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Pois eu sei que tudo podes mudar Quando encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá Diga não te deixarei Não te deixarei sem meu milagre Clamarei até toda atenção Não chamar se precisar Se precisar de uma multidão Romperei Romperei só pra te tocar No caminho do milagre No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer Não me deixarás morrer sem te ver Pois eu sei que tudo podes mudar Quando encontrar contigo Jesus E tudo de ti sairá Oh eu não te deixarei Não te deixarei sem meu milagre Clamarei Clamarei até toda atenção Chamar se precisar Se precisar de uma multidão Romperei só pra te tocar Eu não te deixarei Não te deixarei sem meu milagre Clamarei Clamarei até toda atenção Chamar se precisar Se precisar de uma multidão Romperei só pra te tocar Lega as suas mãos Oh diga O que preciso fazer Pra que eu possa viver Com as promessas e sonhos Oh Senhor Estou disposto Estou disposto a deixar Tudo pra te buscar E viver E viver Teus milagres Não te deixarei Não te deixarei sem meu milagre Eu clamarei Eu clamarei Eu clamarei Eu clamarei Senhor Eu clamarei Senhor Eu clamarei Senhor Eu clamarei Senhor Se precisar de uma multidão Eu romper Eu romperei Romperei só pra te tocar Romperei só pra te tocar Romperei só pra te tocar O milagre vai acontecer agora, meu amigo Porque Jesus está passando, meu amado Aleluia